Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Marcos capítulo 8 versículo 36 De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma? O senhor secretário para a leitura das atas das sessões anteriores O pedido de dispensa das atas feitas pelo vereador Amaury está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura das atas permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar as atas das sessões anteriores? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores Comunico aos senhores vereadores O balancete da Câmara referente ao mês de abril Encontra-se à disposição Na Secretaria da Câmara O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente Oficio do Executivo Encaminhando o balancete do mês de abril de 2012 Oficio da doutora Marta Cristina Perina Pinto Da equipe de saúde mental de Aguaí Convidando para evento Luta antimanicomial Para o dia 16 de maio às 8 horas na oficina terapêutica O... ficará à disposição dos vereadores Pareceres números 79 e 80 de 2012 Das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei número 44-2012 Que cria e extingue cargos públicos da Câmara Municipal Que menciona Autoriza a realização de concurso público Para os cargos de provimento efetivo Que identifica e dá outras providências O referido projeto de lei Encontra-se na pauta da ordem do dia da presente sessão Requerimento número 19-2012 Do vereador Adalberto Fascina e outros Solicita ao prefeito municipal Informações sobre o teatro municipal Pois não... Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes e ouvintes da internet Senhor presidente, gostaria que o requerimento número 19 de 2012 E o requerimento 20 de 2012 E o 21 de 2012 As moções de pesar Número 37, 41 e 42 Fosse para votação ainda hoje Porque tem uns teor aqui dos requerimentos Que eu acho que se torna urgente Então eu pediria que fosse para votação ainda hoje Esses requerimentos E gostaria também que fosse lido o requerimento número 20 e 21 No expediente Eu vou primeiro então fazer a leitura Não, colocar em votação então O pedido feito pelo vereador Serginho Eu vou colocar Se os vereadores concordarem Posso colocar todos ou preferem que fazem Um por um? Um por um? Um por um ou... Do jeito tão beleza Ó, então O requerimento número 19, 20 e 21 Os vereadores concordam em ir para a ordem do dia de hoje Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri A moção de pesar Número 37 Moção número 41 E moção número 42 Os vereadores que concordam E para a ordem do dia de hoje Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade O senhor 19 e o 20 20 e 21 Não, 19 e o 20 Para ser lido 21 Ah não, 19 não 20 e 21 Desculpa 19 e não Então o senhor só lê A imensa dele 19 19 eu já tinha Ah já? Então 20 e 21 Requerimento número 20, 2012 Assunto Informações sobre materiais inservíveis da prefeitura Senhor presidente Tendo em vista denúncia feita para os vereadores que subscrevem na data de hoje A respeito de que estavam sendo carregados materiais inservíveis no pátio da estação de tratamento de água municipal Com suspeita de irregularidades Requeiro à mesa Ouvido ao plenário Observado as formalidades regimentais que seja oficiado ao senhor prefeito municipal Solicitando as seguintes informações 1 Quais materiais estão sendo vendidos? Houve avaliação da comissão municipal de materiais inservíveis? Em caso positivo, encaminhar cópia do documento 2 Houve concorrência? Qual foi a empresa vencedora e o preço? 3 Encaminhar cópia do processo 3 Quem autorizou o carregamento do material? 14 de maio de 2012 Assinaram os vereadores Tiago Roberto Maia de Souza Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Pedro Biasa Adalberto Fascina E José Lázaro de Oliveira Requerimento nº 21 2012 Assunto Informações sobre ônibus escolar Senhor presidente Considerando que esses vereadores que subscrevem estiveram na garagem municipal E constataram que a prefeitura adquiriu um ônibus escolar novo Considerando que há suspeita de que a carroceria do aludido ônibus não é nova Mas sim de segunda mão Tendo em vista o mau acabamento da pintura Considerando que há mais de 60 dias os mesmos vereadores estiveram na garagem municipal E até o presente momento o ônibus encontra-se parado, sem uso O que nos causou ainda mais suspeitas sobre possíveis irregularidades referentes à documentação do veículo Requeiro à mesa, ouvido plenário Observadas as formalidades regimentais Que seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações 1. Houve licitação para compra do ônibus escolar? Qual empresa vencedora? Qual valor pago? Encaminhar cópia do edital da ata 2. Encaminhar cópia da nota fiscal do ônibus 3. Este veículo já foi licenciado? Em caso positivo, qual a data? Em caso negativo, por que ainda não foi feito? 4. Por que motivo esse ônibus se encontra parado na garagem municipal até o presente momento? 5. Qual foi o funcionário que recebeu e assinou a entrega do veículo? 14 de maio de 2012 Vereadores Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Tiago Roberto Maia de Souza José Lázaro Pereira de Oliveira Adalberto Facina E Pedro Biaso Filho O requerimento número 20 e 21 Então será votado na hora do dia de hoje Senhor presidente Eu gostaria que também fosse submetida a apreciação dos nobres vereadores Que o requerimento número 19 também fosse votado na data de hoje junto com o 20 e 21 Os vereadores forem favoráveis ao pedido do vereador Alberto Para que se vote o requerimento número 19 na sessão de hoje O pedido está em votação Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado com o voto contrário do vereador Amaury Pode continuar Moção de pesar Número 37 de 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais Pelo falecimento da senhora Maria José Lauzen da Silva Moção de apelo número 38 de 2012 Vereador Luiz Antônio Milanes e outros vereadores A permanência do delegado de polícia Doutor Alessandro Serrano Morsílio em Aguaí Pois não Senhor presidente Eu gostaria que fosse votada ainda hoje Essa moção de apelo Número 38 Barra 2012 E a moção de pesar Também 39 Número 2012 Muito obrigado Pelo Então o pedido do vereador Milanes é que se vote ainda hoje A moção de apelo e a moção de pesar As vereadoras que forem favoráveis ao pedido do Do vereador Milanes permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Então a moção número 38 E a moção número 39 Também estão para a hora do dia de hoje Moção de aplausos número 40 Festa 2012 Do vereador Cezinha e demais vereadores Ao Rotary Clube de Aguaí Pela organização da Festa das Nações A referida moção está para a hora do dia da próxima sessão Moção de pesar número 41 2012 Do vereador Adalberto Fassina e demais vereadores Pelo falecimento do senhor Milton Bertacchini Milton Bertacchini Essa é a moção que foi pedida pelo vereador Cezinha Que também se votasse hoje É isso, velho? Então a moção está para a hora do dia de hoje Moção de pesar número 42 2012 Do vereador Adalberto Fassina e demais Pelo falecimento da doutora Ângela Cristina de Almeida Braga A referida moção está para a hora do dia da sessão de hoje também Indicação 162-2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Pedindo Elaboração e distribuição de cartilhas De orientação e prevenção da gravidez na adolescência E doenças sexualmente transmissíveis Indicação número 163-2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita a fixação de placas Constando o nome Especialidade e horário de atendimento dos médicos Em todos os locais de atendimento à saúde do município Indicação número 164-2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicitando criação de um centro de educação especial Para pessoas portadoras de deficiência auditiva, visual e múltipla Indicação número 165-2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Estudos visando incluir noções de trânsito como atividade complementar Nas escolas da rede municipal de ensino Indicação número 166-2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita ampliação da rede de iluminação pública Na Avenida Nova América Indicação número 167-2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita instalação de redes Nas quadras poliesportivas Do parque Interlagos Indicação número 168-2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita reparos no asfalto das pistas do parque Interlagos Indicação número 169-2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita reparos nas estradas rurais Do bairro Mato Seco e Astrapeia Indicação número 170-2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Solicita reparos na estrada vicinal Venda dos Turcos Indicação número 171-2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Reitera indicação que solicitou Realização de campanha educativa Realização de campanha educativa Sobre a limpeza de calçadas Sem o uso de água Indicação número 172-2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Que reitera indicação que solicitou Envio de projeto de lei Que dispõe sob premiação e incentivo fiscal Para as empresas Que adotem técnicas sustentáveis Ou seja, reciclagem de água Uso de energia alternativa Papel reciclado e etc As referidas indicações serão encaminhadas Ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta Algum vereador deseja fazer o uso da palavra No expediente? Com a palavra a vereadora Adalberto Facina Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores presentes e internautas Eu Na noite de ontem Eu tive a grata satisfação De ver E ouvir A mensagem Da nossa presidente Senhora Dilma Rousset Que fez o lançamento Para todo o Brasil Do projeto Brasil Carinhoso E falou A nossa presidente Da importância De Dentro deste projeto O incentivo A saúde e a educação E também Ao combate A miséria E dentro do tópico Educação Ela enfatizou muito Mas muito mesmo A criação De creches Para todo o Brasil Hoje em Brasília A mesma presidente Fez o lançamento Oficial Para todo o Brasil Da agenda Da agenda De atenção Básica A primeira infância E o objetivo E o objetivo Dessa agenda É justamente Criar Creches Para o Brasil Porque Entende a nossa Presidente Que O caminho Para Melhorar As condições Sócio Econômicas E culturais De nossa população Tem que começar Nas creches Que tem que abranger As idades De zero Até seis anos De idade Então por que Dentro Do expediente Estou fazendo uso Da palavra E citando Esses lançamentos Na nossa Presidente Justamente Por causa Do meu Requerimento Que Solicita Informações Ao nosso Prefeito Sobre A criação E a construção De um teatro Municipal Dentro dessa Cidade Com verba Do Fundeb Com verba Que deve Ser usada Na educação E na proteção De nossas Crianças Então eu quero Deixar bem claro Que Meu requerimento Estou solicitando Algumas informações Ao senhor Prefeito Porque Eu continuo Ainda Com a minha Indignação Quando Quando o nosso Município Necessita Muito Mas muito Mesmo De creches Para atender A demanda De crianças Que não Tenham Amparo E a proteção De uma E-Cresce O prefeito Insiste Em realizar E construir Dentro da nossa Escola Joaquim Giraldi Um teatro Municipal Que vai custar Mais de Dois milhões De reais E dentro Desse requerimento Estou pedindo Ao senhor Prefeito Informações Sobre a compra De material Que foi feito Nós estamos Sabendo Foi comprado Mais de Um milhão De reais De material Para a construção Desse teatro Municipal Esse material Estava em outro Local Mediante A Aproximação Do tribunal De contas Se material Foi removido Para a escola Joaquim Giraldi Está sob a guarda Oficial Da secretária Da educação E Tribunal de contas Estranhou Essa compra E Foi lá Vistoriou Tirou fotos E vai investigar O que realmente Está acontecendo Então estou Perguntando também Por que não se Iniciou a construção Desse teatro Já que existe O material Estou sabendo Em off Que As empresas Que participaram Da concorrência Para fornecimento De mão de obra Estão questionando Está certo A legitimidade Dessa licitação Visto que A empresa Que ganhou Pelo menor preço Está desqualificada Por preço No Ezequiel E a segunda Também Parece-me Parece-me Que está Desqualificada Por falta De documentação Então Vejam aí Certos absurdos Que acontecem Na nossa cidade Quando nós Deveríamos Estar interessados Na construção De creches Nós vamos ter Talvez Um teatro E na construção Desse teatro Várias coisas Estão acontecendo Que fogem Até A nossa compreensão Então Esse é o meu Desabafo Esse é o meu Requerimento Que a gente Quer saber Tudo o que está Acontecendo Com relação Ao dinheiro Do Fundeb Que vai ser Usado Para a construção De um teatro Municipal Muito obrigado Mais algum vereador Quer fazer uso Da palavra O expediente Com a palavra O vereador Serginho Presidente Gostaria De tocar Também Um assunto Aqui Com relação Ao requerimento Número 20 De 2012 Hoje pela manhã Estava presente Aqui na Câmara Municipal Juntamente Com o vereador Tiago Vereador Zé Lazo E chegou Um munícipe Cidadão Aguaiano Da nossa cidade Denunciando Que Na Na estação De tratamento De água No ETA Estava sendo Carregado Um caminhão De materiais Inservíveis Materiais De Ferragem E que Algo Estava estranho Que não era Uma coisa Certa Correta E Terminando De Assinar Alguns documentos Que eu estava vendo Aqui pela manhã Foi eu E o vereador Tiago Seguimos Lá Para a estação De tratamento De água E realmente Ao chegarmos Lá Tinha um caminhão Da cidade De São João Já Carregado Com esses Materiais De ferragem E Uma pessoa Assessorando Uma pessoa Assessorando o carregamento Do caminhão Junto ali Do caminhão Não sendo Funcionário Da prefeitura Nesse momento Não havia Nenhum funcionário Da prefeitura Nem na portaria Nem em lugar nenhum Ali por onde eu passei Inclusive Estava chovendo E não avistamos Ninguém E ao depararmos Ao que chegar lá Também O O Sagui Do jornal Gazeta Já estava lá Também Era mais uma pessoa Que estava lá No momento E No momento Essa pessoa Dizendo Que estava tudo Correto Que Não tinha problema Que era tudo certo Que ele estava carregando Naquele momento Que ele tinha Recebido até uma ordem Para carregar No sábado Ou no domingo E ele nem quis carregar No sábado Ou no domingo Esse caminhão Para não gerar Conversa E que ele estava Carregando naquele momento Num horário Que Normal Numa segunda-feira E Nesse atual Questionamento Que eu O vereador Tiago Perguntando Para ele Se ele tinha Participado De alguma Licitação Ele dizendo Que estava Tudo ok Mas não Não estava Aparecendo O correto Embora Chegou um funcionário Da prefeitura Numa Piruacombi Dizendo Ó Negócio Seguinte O Guti Acabou de ligar Que O prefeito Que é Para descarregar Esse caminhão Porque Houve um adiantamento Do processo Um adiantamento E que é Para descarregar O caminhão A pessoa Que estava lá Ficou brava Onde já se Viu isso E na verdade Não existia Nada Não havia Tido uma Licitação Não havia Acontecido Nada Para esses Materiais Estar saindo Dali E que a autorização Tinha vindo Do prefeito Então Foi aonde Nós Vimos Pedimos Aqui agora Nesse requerimento Se esses materiais Estão sendo vendidos Se houve uma avaliação Porque tem que ter Uma comissão Para ir lá Fazer essa avaliação Em caso de positivo Encaminhar essas cópias Dos documentos Para nós Se houve concorrência Qual foi a empresa Vencedora O preço Encaminhar a cópia Do processo E quem autorizou O carregamento Desse material Que de maneira Para mim Estava uma maneira Incorreta De sair Esse material Dali Sem uma Licitação De nada Então Isso aí Do jeito Que está acontecendo Acho que é uma forma Muito Está Deus dará As coisas Está muita vontade Cada um Faz o que quer E o que não quer E não tem comando Está Sem comando Para a minha prefeitura Porque entrar lá E carregar um caminhão Sem ordem Sem nada Sem autorização Nenhuma Acho que todo mundo Sabe que pode ser Então vamos aguardar O máximo de urgência Por isso que eu pedi Para que seja votado Hoje Esse requerimento Para que venha Essas informações O mais rápido Para nós Muito obrigado Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Com a palavra Vereador Amaury Boa noite Senhor presidente Nobres vereadores Senhoras e senhores presentes Ouvintes da internet Aproveitar Para cumprimentar A nossa querida Sueli Caedosa Que é presente Na câmara de hoje Eu gostaria de tecer Dois comentários Relacionados A esses dois últimos Assuntos Primeiro Com relação Aos bens inservíveis Explicar para os ouvintes Da internet Que eu acredito Que na grande maioria Sabe o que é Mas é importante Aqui esclarecer Para a população Bens inservíveis São aqueles bens Que não são mais passíveis De uso Pela prefeitura São carteiras Enferrujadas São cadeiras Quebradas São mesas Quebradas Para isso Existe sim Uma comissão Que é nomeada Para averiguar Quando uma empresa Quer adquirir Esses bens inservíveis Da prefeitura Para se fazer Um orçamento De quanto vai se pagar Para esses bens inservíveis E ver quem fez A melhor proposta Ser aprovado Por essa comissão Para Posteriormente Ser tomada a decisão É muito fácil Vim aqui Imputar a responsabilidade Para o prefeito É muito fácil Vim aqui E falar Que a culpa É do prefeito Né A grande maioria Sabe Que nem tudo Chega ao conhecimento Do prefeito Vocês podem até Afirmar Que o prefeito Tem que saber Do que está acontecendo Mas há uma diferença Muito grande Entre ele saber Do que está acontecendo E ele Ser coerente Com essa situação Então o que que eu estou Querendo dizer Com isso Eu obtive informações Com relação a esse assunto Na tarde de hoje Né Existem pessoas Do legislativo Que fazem parte Dessa comissão Existem vereadores Né E Não estava Autorizado A saída Desses bens Bens Inservíveis O prefeito Não seria insano De se queimar Por uma Coisa de valor Inexpressivo De 400 500 mil reais Que são carteiras Que estão lá jogadas Então eu acho Que tem coisa Mais importante Para se preocupar Agora é óbvio É função Do vereador Fiscalizar Ok É função Do vereador Fiscalizar Perfeito Mas gente Uma simples ligação Tinha resolvido isso Em ano eleitoral Fica claro Fica claro Né Determinadas coisas Que acontecem Às vezes Eu penso assim Esse vereador Que fala Pensa assim Às vezes As atitudes Das pessoas Fala mais Do que as palavras Né Então cabe A população Julgar Se essa atitude De levar Para a reportagem Para denegrir A imagem do prefeito Para fazer boletim De ocorrência Em delegacia E transformar Uma formiga Num elefante Qual é a intenção Ano eleitoral Denegrir A imagem do prefeito Então Cada um Tem A espontaneidade De vir aqui Fazer o uso Da palavra Como bem Entende Como o regimento Permite Dentro do respeito E da ética Né E essa é a minha opinião Com relação Ao assunto Esplanado Pelo vereador Que antecedeu O último Com relação As creches Eu gostaria Só de deixar Claro Que a atual Administração Está preocupada Sim com creches Há exemplo Da maior creche Do município Que foi inaugurada Agora no exercício De 2012 No Monte Líbano Que atende Crianças De 3 a 6 anos Há exemplo Da creche Que foi inaugurada No jardim aeroporto Que atende Crianças De 0 a 6 anos E há exemplo Da ampliação Da creche Da Vila Braga Que foi feito Também em novas salas E novas adequações Então É sim Uma preocupação Da atual administração É óbvio É óbvio Que todos os vereadores Vai ter uma opinião Com relação A construção Do teatro Né Cada cabeça Pensa de uma forma Eu estava lendo o jornal Esse final de semana E eu estava vendo A juventude De Aguaí Clamar Que Aguaí Não tem cinema Né Aguaí Não tem cinema Aguaí Não tem teatro Então É óbvio São vários Pratinhos Para se equilibrar O equilibrista Equilibra várias coisas Ao mesmo tempo Um prato numa mão Um prato na outra mão Outro aqui no pé Administrar é assim Tem que se fazer De tudo um pouco É óbvio Que tem que se priorizar As necessidades As maiores carências Do município Eu não tenho dúvida disso E eu concordo Piamente Que o município Precisa de creches O que me espanta É que o vereador Vem aqui Faz um discurso Demagogo E quando a creche Do jardim aeroporto Na época Do administração Do lobo Que foi adquirido Um prédio Para que fosse Uma creche Não era uma creche Foi adquirido Com o intuito De fazer uma creche Para as pessoas Carentes Do jardim aeroporto Que é O bairro Mais carente Do município Ele não fez nada Contra a destruição Porque o prédio Foi dilacerado O prédio Foi dilacerado Naquela administração E o vereador Vem aqui Fazer discurso Demagogo Sobre creche Enfim Cada vereador Está aqui Para defender O que ele acha Qual é o seu ponto de vista Esse é o meu ponto de vista Mais algum vereador Quer fazer uso Da palavra do expediente Com a palavra Vereador Tiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Boa noite Só queria comentar aqui Que eu fui Eu estou envolvido nisso Dessa ocorrência De hoje cedo O que acontece É que se eu E o vereador Serginho Não chega lá Tinha ido embora Esse material Sem saber O que era O que estava levando Sem nenhum funcionário Lá Sem nada Não tinha ninguém Lá no parte da prefeitura O material que está lá Não era carteira Não era coisa velha Era morão De ferro Muito pesado E muito valioso Eram uns morão De cerca De trilho De trem Pesadíssimo As fotos estão aqui E eu não sei Se é material inservível Eu não sei Se é material inservível Não foi avaliado Como é que eu sei Se é material inservível Ou não E se eu O vereador Serginho E a imprensa Não chega lá Tinha ido embora E sabe lá Deus Quantos caminhões Foram embora De lá Porque lá Era o rapa Do tacho Pode ir lá Agora que só tem Esse montinho Eu não sei Tanto de coisa Que foi embora Então aí que está O desmando O prefeito tem que acordar Cedo e ir lá Sabe quantas vezes Ele foi no EDA Nesses três anos De administração E ele que diz Os funcionários lá Uma ou duas Ele nem conhece lá E preocupar É valor baixinho mesmo Tem que preocupar Porque os grandes Ele já enroscou Faz tempo Os valores altos Então agora tem que Começar a preocupar Com os valores baixos Que o que tiver De ocorrência Que tiver aqui Seja ano eleitoral Ou não Eu vou buscar Eu vou ver o que é Tá, agora Só sobre as creches O doutor Adalberto Não fez discurso demagogo Pelo meu ponto de vista Porque foi ele Que começou As três creches O prefeito Não começou nenhuma A única que está lá É uma coisinha Que está lá Que não terminou Até hoje Então o doutor Adalberto Tem todo o direito De questionar E falar o que ele acha De creche Porque está faltando Essas três que foram inauguradas É insuficiente Eu vivo recebendo ligação Para ajeitar a vaga Em creche Para a criança Porque mesmo Com as vagas Que foram Não deu Tá Obrigado Mais algum vereador Com a palavra Vereador José Lázaro Senhor presidente Senhores vereadores Senhores e senhoras Aqui presente Bom A verdade é o seguinte Nesse mandato Eu já estou aqui Pelo quarto mandato E eu fico surpreso Porque eu nunca vi Tanta denúncia Igual nós estamos tendo Nesse mandato São Centenas Para não dizer Milhares de Denúncias Que a gente recebe Aqui todo dia É Em todo gênero Né Então eu tenho aqui Uma denúncia em mão Eu vou ler Para o senhor Ouvir É pequenininho Eu não vou tomar tempo Existe Existe uma grande Percepção popular De desconfiança E descontentamento A essas placas Colocada Pelo desgoverno Gutenberg Propagando Em se tratar De mais uma obra De sua realização Na verdade São reformas Que foram feitas A custos altíssimos Em obras Já realizadas Mas o povo Sabe Que não se trata De obra Do atual prefeito Veja a situação Afretiva Que se encontra O bairro Montevidéu Com esgoto Correndo A céu aberto Sem qualquer Providência Da atual Administração A endividamento Do município Tornou-se Outro fato Bastante Negativo Que vai Sem dúvida Projudicar Seriamente O progresso Do município Pela não Realização De obras Necessárias E deixadas Para o futuro O sucateamento Das máquinas Das máquinas Veículos E outros problemas Muito sérios Que vem aqui Sendo Constantemente Denunciado Senhores Vereadores Da situação A concordância Dos senhores Com esse estado De coisa Não é bom Para o município Os eleitores Conscientes Certamente Irão cobrar Dos senhores Essa disposição De acharem Que tudo Está muito bom Este caos De governo Que aqui Venho denunciando A todo o tempo Muito obrigado Mais algum vereador Quer fazer o uso Da palavra do expediente Como não temos Mais vereador Passaremos Então Para a ordem Do dia Quer que Suspende Alguma coisa Para Fazer a suspensão Da sessão Por cinco minutos Para A gente organizar Aqui a ordem Do dia Espero que isso possa Reabrindo os trabalhos Então passaremos A ordem Do dia O senhor Secretário Irá proceder As matérias Constantes Na ordem Do dia Além Além Desses dois Esses dois Tire esses dois E como é que ficou Não Esse senhor Diz por último E como é que ficou Não botar Alguém Está favorável O senhor Que Deus Queria Esse aqui Entendeu O senhor Começa aqui Então Pauta Da ordem Do dia Projeto De lei Número 31 2012 Do vereador Luiz Carlos Landiva Que disciplina As nomeações Para cargos Em comissão E funções Gratificadas No âmbito Dos órgãos Do poder Executivo E legislativo Municipal E da Outras Providências O projeto De lei Número 31 2012 Está em discussão Com a palavra A vereadora Maurinho Seu presidente Com a sua autorização Eu só vou fazer Um comentário Sobre esse projeto De lei Aproveitar a oportunidade Para elogiar O vereador Luiz Carlos Landiva Que é autor Desse projeto E tecer Alguns comentários Aqui Sobre esse Projeto De lei Ficha limpa Para os cargos Comissionados O presidente Lula No exercício De 2010 Sancionou Essa lei Mas essa lei Do ficha limpa Não pôde ser Aplicada Nas últimas eleições No exercício De 2010 Por que Porque uma lei Ela só pode Retroagir Para beneficiar E não Para prejudicar Isso Foi um assunto Muito complexo Que foi para o Supremo Tribunal Federal É um projeto De cunho Que diz respeito A democracia Feito pela população A população Que estava Farta De tanta Imoralidade Na verdade Existem Muitas coisas Que é legal Mas é imoral É legal Mas é imoral E agora Nós temos A felicidade De falar Que nesse assunto Lei ficha limpa O que é imoral É ilegal Também Então Esse projeto Está na hora Do município De Aguaí Pegar carona Com o projeto Na esfera federal Que foi feito Para que todas As pessoas Que queiram Pleitear um cargo Para prefeito Para vereador Para deputado Seja legislativo Seja executivo Ele tem que ter Uma vida pregressa Ou seja Ele tem que ser Ficha limpa Né E ser ficha limpa É É É importante Dizer Que a legislação Prevê Que não pode Receber Registro Para disputar A cargo eletivo O candidato Condenado Em decisão Colegiada O que que significa Isso Para os ouvintes Da internet Né É Decisão Colegiada Não pode ser Em primeira instância Porque em primeira instância Quem decide É um juiz Né Então Quando se tem Uma ação E você perde Em primeira instância Não significa Que você está Ineligível Porém Quando essa decisão É tomada Num órgão Colegiado Em segunda instância Quando são Mais pessoas Que vai tomar A decisão Através do seu voto Aí sim Perdeu em segunda instância Está inelegível Tá ok E quais são Os crimes Que caracteriza A inelegibilidade Né Não é só crime Contra a administração Pública Não Nós não estamos Só falando De coisas Que traz Danos aos cofres públicos Nós estamos Falando De qualquer Dano ao sistema Financeiro De ilícitos Eleitorais De abuso De autoridade De prática De lavagem De dinheiro Para fomentar Corrupção Para fomentar Tráfico De drogas Para fomentar Tráfico De armas Tá Tortura Racismo Racismo Trabalho Trabalho Escravo Ou formação De quadrilha Ou seja É oportunidade Que essa casa de leis Está tendo De pegar carona Com esse projeto E aprovar Essa lei Para que todos Os cargos Comissionados Da prefeitura Que vão receber Seus salários Pagos com o salário Da população Tem que ter Uma vida pregressa Também Tem que ser Ficha limpa Então Gostaria só de fazer Esse comentário Antecipar aqui Meu voto favorável Parabenizar o vereador Luiz Carlos Landiva Pelo projeto Brilhante projeto E antecipar aqui Meu voto favorável O projeto de lei Número 31 2012 Continua em discussão Com a palavra Vereador Serginho Te antecipei Eu queria dizer também Que eu sou favorável A esse projeto Eu acho que é um projeto Que foi discutido No início Que você estava Para se colocar Você conversou comigo A respeito desse projeto Acho que teve Uma concordância Até de todos E até comentei Na última sessão Que se esse projeto Tivesse sido colocado No início desse mandato Teria evitado Um certo desastre Da atual administração Em ter contratado Pessoas que não Poderiam estar lá Então Sou sim a favor E então Já estou antecipando O meu voto Parabéns O projeto Continua em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Projeto de lei Número 44 De 2012 Da mesa diretora Que cria E extingue Cargos públicos Da câmara municipal Que menciona Autoriza a realização De concurso público Para os cargos De provimento efetivo Que identifica E dá Outras providências O projeto De lei Número 44 De 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento Número 19 De 2012 Assunto Informações Sobre o teatro Municipal O requerimento O requerimento Número 19 De 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Com voto contrário Do vereador Amaury Requerimento Requerimento Número 20 De 2012 Assunto Informações Sobre materiais Inservíveis Da prefeitura O requerimento Número 20 2012 Está em discussão Com a palavra Vereador Serginho Sr. Presidente Com relação A esse requerimento Novamente Gostaria De falar Que Por ser Inservível Não que seja Inservível Que pode Se jogar fora Porque aquele Material Que estava lá Era sim Material pesado Era um Morões De trilho E por ser Inservível Pode ser Inservível Mas não é Dele Então para se dar Ou para se jogar fora Tem que sim Passar por essa comissão Ser avaliado E aí sim Tomar As providências Cabíveis Para que seja Vendido De uma forma Legal E Falo novamente O prefeito Sim sabia Da venda Da entrega Desse material Só isso O requerimento Número 20 2012 Continua em discussão Com a palavra Vereadora Maurinho Senhor presidente Só dando continuidade A linha de raciocínio Não sei se eu Não me expressei Muito bem Aqui Quando eu fiz O uso da palavra Eu tenho Três minutos Para justificar O meu voto Contrário Com relação A esse requerimento Eu sou contrário Porque assim Eu acho que isso Pode ser resolvido De uma maneira Mais simples Essa é a minha opinião Quando se fala Bem em servíveis Concordo com o vereador Que me antecedeu Que realmente Não se pode jogar fora Ninguém estava jogando fora O que eu defendi aqui Quando eu falei Que são valores Inexpressivos De pequena monta São valores De quatrocentos reais Quinhentos reais Mil reais Quando eu falei Transformar uma formiga Num elefante Foi isso que eu quis dizer Agora Veja bem Se Cabe ao vereador Fiscalizar Ok O meu O meu descontentamento O meu voto contrário É que eu acho Que tudo isso Poderia ser resolvido Com um único telefonema E não potencializar Esse assunto Imputando a responsabilidade Diretamente Para o administrador Que lá está Porque os administradores Que estão aqui Que por lá passaram Sabem que às vezes Determinadas coisas Demoram um pouco Para chegar lá Se houve uma falha De um funcionário Lá é uma coisa Ok Apure-se Mas há uma diferença Muito grande Entre uma falha De um funcionário Ter autorizado Carregar alguma coisa E você imputar Responsabilidade Para o prefeito Ok O requerimento Número 20 2012 Continua em discussão Com a palavra Vereador Serginho Seu vereador No atual momento Pelo menos eu Vereador Eu acho que até os vereadores Da oposição Não tem sido mais atendido Pelo atual prefeito Inclusive Esses dias ele esteve aqui Numa homenagem Para a guarda Mal ele olha Para a nossa cara Quer dizer Não preciso que ele olhe Mas que se ele atendesse Pelo menos O que isso não acontece E numa das vezes Que eu tive na prefeitura Fui desacatado Por um secretário dele lá Tá Uma pessoa Que era o seu Lucas Serene Acho que vocês recordam disso Então fica Complicado assim Resolver Pessoalmente E pra mim Quando se pega uma coisa Ou seja Uma agulha Um avião Não é Não quer Se tornar um elefante Eu acho que Essa é a forma Que eu tenho o meu direito De pôr esse requerimento Aonde você tem O seu direito De votar a favor Ou ao contrário Só isso Então vamos mandar Esse requerimento E que seja respondido Com clareza O requerimento Número 20 Continua em discussão Com a palavra Vereadora Mauri Para finalizar Lógico É um direito Para isso Que nós estamos Numa democracia E eu estou aqui Colocando meu ponto de vista Com relação A essa dificuldade Que o vereador Comentou De ter sido afrontado Eu não concordo Com isso Não com a sua posição De ter sido afrontado Eu acho que o que aconteceu Não deveria ter acontecido Foi errado Tá ok Não penso nobre vereador Que eu concordo com isso não Eu sou contra Eu acho que nós estamos Nós falamos em democracia Constantemente aqui E a gente tem que respeitar Todo mundo Tá Eu sinto muito Por esse fato Que aconteceu Lá Com relação a não ser Atendido pelo prefeito Eu já fico em dúvida Porque o prefeito Atende sim Principalmente os vereadores Mas Mas É uma prerrogativa Do vereador E eu vim aqui Justificar o meu voto contrário Tá ok O requerimento Continua a discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Com o voto contrário Do vereador Amaury Requerimento Número 21 De 2012 Assunto Informações Sobre ônibus Escolar O requerimento Número 21 De 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Com a palavra Vereadora Amaury Desculpa Novamente Sr. Presidente Ouvintes da internet A justificativa Do meu voto Ao contrário Existe determinadas Coisas Que não depende Do prefeito Esse ônibus Não está rodando Porque os documentos Dele Esse ônibus Vai rodar Semana que vem Eu tenho conhecimento Disso Essa documentação Não está legalizada No Sirietran Então é uma coisa Que não depende Do prefeito Talvez 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 Quando o vereador Fala que Foi maltratado Lá na prefeitura Eu particularmente Não concordo Com isso Em absoluto Eu acho que Levar para esse lado Apelou Perdeu Eu acho que Partir para a agressão Não é Hábitos De pessoas Racionais E inteligentes Eu acho que A gente tem que ter Educação Para tratar As pessoas Colocar O nosso ponto de vista E respeitar O que Como cada um Pensa Mas as vezes As denúncias Que as vezes Acontecem São Arquivadas Pelo Ministério Público Seguidamente Como estão Sendo Deixa só Um resultado Que caberá A população Julgar isso No dia Do pleito Eleitoral Caracteriza-se Sim Persecção Então Eu acho que Repito aqui Eu sou contrário A esse requerimento Por esse motivo Continuo falando Que oposição Pode ser feita De maneira Diferente A oposição Existe Em todos Os escalões Vão existir Sempre Mas não é Porque é Oposição Que nós temos Que amarrar Em determinados Momentos Ou perseguir Amarrando O desenvolvimento Da cidade Criando Denúncias Infundadas Para distorcer E deturpar A imagem Do prefeito O requerimento 21-2012 Continua a discussão Com a palavra Vereador Serginho Mais uma vez Presidente Quero falar A respeito Desse requerimento Número 21-2012 Eu acho Que há mais De 60 dias Eu, o vereador Zelazo E o vereador Tiago Estavam pela manhã Na câmara Onde Aonde veio Comentários Que esse ônibus Estava Sobre suspeito E realmente Nós fomos lá Verificar Só que Eu não sou perito Para constatar Se realmente Esse ônibus É Ou não é De procedência Usada Sendo reformado Mas De uma pintura Muito mal Feita E Pelo que eu Estranho Um ônibus Há mais de 60 dias Não está documentado Ainda rodando Isso me causa Uma estranheza Agora Basta por requerimento Que daqui a uma semana Ele comece a funcionar É estranho É estranho E com relação De ir lá na prefeitura Ou não De ser maltratado Ou não Tudo bem Esse é um episódio Que já se foi Não vamos ficar discutindo Trazendo Essas Conversas Aqui Tudo bem Então É um requerimento Para que se Seja respondido Porque Volto a falar É um direito É o trabalho Do vereador Tá É um direito De resposta Ao povo Ao povo Que elegeu Prefeito Elegeu nós Vereadores Então sim Tem que se dar Explicação A população Isso aqui Não é pra mim Não É pra população Obrigado Requerimento Continua a discussão Com a palavra Vereador Tiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores É só É um simples requerimento Querendo saber Informações Do ônibus Que está lá Parado Há 60 dias É estranho O ônibus Parado lá Há 60 dias E a única constatação Concreta Que a gente tem Nós vereadores Que foi lá Fiscalizar E se os senhores vereadores Também de situação Forem lá Fiscalizar Porque tem visto Que enxergam muito bem E vão constatar isso Todo mundo Que for lá Constatar Vai ver que o ônibus Está muito mal pintado Está muito mal acabado A pintura mal feita E muito mal acabado Eu se eu compro Um carro zero Se qualquer um de vocês Compre um carro desse Chega na sua casa O carro desse Você devolve na hora Se é seu particular Você devolve Você não compra um carro Desse lá Devolve Agora porque é da prefeitura Vai engolir por goela abaixo Por isso que o requerimento Uma das perguntas É quem assinou E quem recebeu Tá Quem assinou E quem recebeu Porque devolveria Se fosse uma pessoa Responsável Eu não assino essa nota E devolveria Se é que ela está assinada Por isso o requerimento Talvez o vereador Tenha informações Privilegiadas Que a gente não tem Não precisa de requerimento Tanto é que ele sabe Que o 11 depois da manhã Vai estar rodando Mas a gente Nós, cidadãos comuns Vereadores comuns Não temos essas informações Vereador Zé Lázaro Conversando por telefone Com o diretor de compra O senhor Dirceu Ele falou que o problema Era duas notas fiscais Ora bolas Não comprou dois notas Comprou um só Era esse o problema Do Siretran Que não queria Não queria dar documentação Porque era duas notas fiscais Então comprou A coerceria de um lado E comprou o chassi de outro Essa é a informação Que o Dirceu Passou para os velados No telefone Então aí já Tem a estranheza Nesse sentido Então é um simples requerimento Para a gente saber informações Porque nós Somos vereadores comuns E não temos Informações privilegiadas É isso Tá? Obrigado O requerimento Continua a discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Com o voto contrário O vereador Amaury Moção de pesar Número 37 2012 Pesar Pelo Falecimento Da senhora Maria José Lausen da Silva A moção de pesar Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Moção de apelo Número 38 2012 Assunto Permanência Do delegado De polícia Doutor Alessandro Serrano Morcílio Em Aguaí A moção de apelo Número 38 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Moção de pesar Número 39 De 2012 Pelo falecimento Do senhor Herculano De Castilho Passos A moção de pesar Número 39 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Moção de pesar Número 41 2012 Pelo falecimento Do senhor Milton Bertacchini A moção de pesar Número 41 2012 Está em discussão Com a palavra O vereador Sérgio Gostaria De deixar gravado Aqui em ata Meus sentimentos Da família Inlutada Do Milton Bertacchini Uma pessoa Muito querida Por todos nós E uma pessoa De um coração Enorme Que com certeza Ele tinha A nossa cidade Aguaí No coração dele Acho que todos sabem Milton era o proprietário Da chácara Bertacchini Onde lá se encontra Várias réplicas De patrimônios Da nossa cidade Então meus sinceros Votos De sentimento A família A moção Continua em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Moção de pesar Número 42 2012 Pelo falecimento Da doutora Ângela Cristina De Almeida Braga A moção de pesar Número 42 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada Por unanimidade Passaremos agora As explicações Pessoais Algum vereador Deseja fazer uso Da palavra Com a palavra Vereador Serginho A oportunidade Até Essa avenida É uma avenida Mas ali Pelo número de pessoas Mais algum vereador De eleição Bater Só que no microfone Que é para vocês Que estão aqui na câmara Todos os dias Alguém da internet O público da internet Que ouve O resto A gente tem pouco acesso A mídia E no jornal Alguma coisa Uma rádio É grande Sabe quanto o prefeito Gasta na rádio Mensalmente 4 mil 5 mil 3 mil Reais por mês E está em época de eleição Não estamos em época de eleição Se a gente está fazendo denúncia É época de eleição O prefeito está fazendo Programa na rádio É época de eleição Também O prefeito gasta no jornal Sabe quanto ele gastou No jornal imparcial Sem licitação Janeiro e fevereiro 14 mil reais Propaganda Programa É Politicagem Programa na Globo Passou para o programa Na Globo Lá também Ele mostrando As coisas que ele Supostamente fez As reformas Também Propaganda É época de eleição Fazendo Estou falando se está irregular Se não está Isso aí nós vamos discutir depois Estou falando que ele está fazendo A campanha dele também Está fazendo as coisas dele também Entrega de receita Vontade Esses dias foi pega A moça aí Foi até demitida Que estava entregando receita Falsificada Até aí Na prefeitura Ela foi demitida Sob o comando dele Era ele que comandava O negócio Então Ela foi demitida E está quieta Porque se ela também Uma pessoa que vai demitida E não fala nada Uma pessoa que vai demitida Sai exonerada E está de boa Vai trabalhar em outro lugar aí Assumiu a bronca Sozinha Campanha Campanha eleitoral também Entrega de receita E pode ir lá no consultório dele Você fala que você ficou doente Ele te dá receita Não estou falando que os outros médicos não fazem Não Todos os médicos fazem Mas ele faz propaganda também É propaganda eleitoral As placas que o vereador José Lazo falou Essas placas mentirosas aí Tem um monte de placas Tem placas em terreno vazio lá Você acreditou Você confiou O negócio está aí Em terreno vazio Ah Pelo amor de Deus Está cheio de placas aí Em terreno vazio Em um monte de lugar Em empresa que não veio Que vai vir ainda Além de uma campanha maciça De um esquadrão armado De funcionários públicos De carga executiva Que ficam 24 horas no Facebook Defendendo o prefeito lá Em horário de serviço Então Eles também fazem Campanha eleitoral E mentirosa E um monte de coisa Eles fazem campanha Não vem falar de santo não Porque não são santo Denúncias Ah a gente faz denúncia Ele também faz Ele também faz Você faz uma denúncia aqui Ele faz uma lá A deles também são arquivada Recentemente Há uma semana atrás Foi arquivado duas Uma que eles colocaram No jornal Que o prefeito Sebastião Bias Na época Aumentou Diminuiu O tamanho da área Do município Já foi arquivada Em cinco dias Foi arquivada A última agora Que eles estavam Nossa Pegamos um monte de coisa Lá na prefeitura Da obra Do doutor Adalberto Que fez as creches Que tão irregular Fez uma defesa Fez a defesa O doutor Adalberto Fez a defesa Já foi arquivado Então eles também Fazem as denúncias Eles não são santos não Eles também fazem Um monte de denúncias E fazem Propaganda antecipada Propaganda eleitoral Campanha Muito mais que a gente Porque eles tem A máquina na mão E a mídia na mão Tá Obrigado a todos Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Nada mais a ver Nascer Tem que pedir Com a palavra Do doutor Adalberto Com a palavra Do doutor Adalberto Novamente boa noite a todos Eu Estou vendo aqui A indicação Número 162 Do vereador José Lázaro Uma indicação Aliás muito bem feita Então eu quero Dizer a você Vereador E também dizer Aos presentes E a toda A população De Aguaí Que este Vereador aqui Sempre se preocupou E continua Se preocupando Com A gravidez Mais precoce Em Aguaí Que infelizmente Aumenta Dia a dia Por falta De orientação As nossas Adolescentes Por falta De participação Efetiva Dos Órgãos Administrativos Então Vereador Eu quero dizer Para você Que eu Fiz Um projeto De lei Instituindo No calendário Oficial De datas E eventos Do município A semana De orientação E prevenção Da gravidez Na adolescência Esta lei Foi aprovada Em 2 de junho De 2011 E esta semana De orientação Que deveria ser Um fato Marcante No nosso município Com A presença Da administração Pública Comandando E orientando Esta semana Simplesmente Passou Esquecida Porque Deveria ser Na primeira Semana Do mês De abril Creio que Ninguém Nesta cidade Ficou sabendo Dessa lei E nenhuma Atividade Referente A esta lei Então A gente vê Que a administração Que é tocada Por um médico Ele deixa Para trás Leis Importantes Preferindo Fazer eventos Que geram Votos E gasta Muito dinheiro Este aqui Não gastaria Dinheiro Nenhum Seriam palestras Nas escolas Seriam Folhetos Explicativos Conversa Com os pais Filmes Enfim Orientação Para que Diminua A gravidez Precoce Em nosso Município O vereador Tiago Ele citou Aí um Assunto Que eu Viu Vereador Eu nem ia Tocar no assunto Mas Você falou Então Realmente O prefeito Em vez De se Preocupar Com os Problemas De nossa Cidade São muitos Problemas Ainda Hoje Mesmo Recebi Uma Queixa De uma Empresária Do Jardim Nova América Que não está Conseguindo Chegar Na sua Empresa Porque Aquela Avenida Que deveria Ser Asfaltada De acesso Ao Jardim Nova América Avenida Está Intransitável Foi feito Meia faixa De asfalto A outra Metade Não foi Realizada E não Tem jeito De chegar Nem a pé Nem de carro Que saudades Daquele prefeito Que recapiou De graça Toda a cidade Aguaí E agora Nós temos Um prefeito Que não conseguiu Fazer Uma rua De asfalto E o que foi Feito Foi com verba Do governo Do estado Está aguardando Nova verba Para terminar A outra Metade Da rua Mas Viu Vereador Realmente O prefeito Mobilizou Toda a equipe Dele lá E fez Uma representação A promotor Público Dizendo Que As minhas Licitações Para A construção Da creche Da Vila Braga Obra Minha Ampliação Da creche Da Vila Braga E construção Do postão Da Vila Braga Projeto Meu Prefeito Fez uma representação Dizendo Que houve Irregularidades Na contratação De mão de obra Das duas obras E Fizemos Uma defesa Mostrando as verdades E tivemos A grata Satisfação De ver Um despacho De uma pessoa Sábia Correta De nossa cidade Que é o nosso Promotor Que Indeferiu A representação Mandou Arquivar Tem o despacho Aqui muito extenso Mas eu vou ler O fim Por fim De se destacar Que o representante Manteve Os contratos Firmados Pelo reclamado Em 2009 Inclusive Efetuando Pagamento As empresas Conforme Indicam As informações Do reclamado Fossem Legais Fossem Ilegais Os contratos E procedimentos Teriam sido Anulados De ofício Pelo atual Prefeito Segundo o Artigo 59 Da lei 86693 Tudo Indica Portanto Que a representação Tem por objetivo Criar fato Político Contra o reclamado Em razão Da disputa Das eleições Municipais Que estão próximas E indeferiu Essa representação Não é a única Tem mais uma Correndo lá Na promotoria Dizendo também Que eu E o ex-prefeito Sebastião Biaso Fizemos de maneira Irregular A contratação Da firma Gepan Que prestava Assessoria A toda A prefeitura Está correndo E nós estamos Prontos E aptos Para responder E assumir Qualquer erro Que nos For imputado Interessante Faz uma Representação Dizendo Que eu paguei Para as firmas Que construíram A creche Da Vila Braga Ampliaram A creche Da Vila Braga E construíram O postão Da Vila Braga Que eu paguei 148 mil reais Aproximadamente De mão de obra Por empresas Diferentes Acontece Que Essas Empresas Tiveram As obras Paralisadas Quando entrou O prefeito No dia 1º De agosto De 2009 Ficaram paradas Um ano Ninguém Questionou A legalidade Na licitação Depois de um ano Parado Reiniciar As obras Com as mesmas Firmas Eu deixei lá Aproximadamente 60% Das obras Prontas Então Depois de um ano Parado Essas obras Foram reiniciadas E terminado Com as empresas Que eu contratei E ninguém Questionou A legalidade Das empresas Somente Agora O prefeito Está preocupado Em putar Irregularidades Nas minhas Condutas De prefeito Interíduo Estou sabendo Que também A equipe Está mobilizada Para mandar Mais representações Está certo Estão lá Tirando Xerox 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 Dia e noite De processos Licitatórios Meus Para mandar Para o promotor Quer dizer Então parece Que o prefeito Não está preocupado Com os problemas Da cidade Então Eu quero dizer Que Moral Tem Dizer Que eu Contratei Regularmente Uma obra Construída Por 148 mil Reais Quando O prefeito Pagou 147 mil Reais Para a firma Aztec Fazer Um projeto Para retirar O trem A linha Do trem Do nosso Centro Da cidade Parece Que Eu estou Escutando O trem Passando Ainda Mas 147 mil Reais Do nosso Dinheiro Foi embora Pagou-se Também Mais de 140 mil Reais Para o projeto Do teatro Esperamos Que saia E falar Em teatro O que eu Quero dizer Que eu Não sou Contra A construção De um teatro Eu gostaria Que tivesse Um teatro Magnífico Maracanã Tudo Em nossa Cidade Eu sou Contra A se usar Verba Do Fundeb Verba Essa Que poderia Ser usada Está certo Em construção De mais creches De Material Escolar Que vive Em falta E nós Estamos agora No inverno E vocês Vão ver Aquelas Criancinhas Nossa Com aqueles Agasalhos De inverno Que vocês Acho que o Tiago Pode até Me dizer Na época Do seu Sebastião Biaso Tinha uniforme Para inverno Também Que era Aqueles Agasalhos Bonitinhos Criança Não sente frio Eu Eu Não sou Demagogo Não faço Discurso Demagogo O que eu quero É que Dinheiro Do Fundeb Seja usado Em benefício Do aluno E do professor Não na construção Do teatro E Fica aqui A minha palavra Quanto a palavra Do senhor prefeito Que quando eu pedi A ele Que deixasse De lado Esse projeto E fizesse Mais creche Desse material escolar Ele falou Mas se eu fizer Mais creche Eu tenho que encontrar Mais funcionários E teatro Eu toco Com dois Três funcionários Quer dizer Não justifica Não justifica Para mim Está certo Então Não faço Discurso Demagogo Está certo O que eu Falo É o meu pensamento Eu acho Que dinheiro De Fundeb É para Fundeb É para Criança É creche É material escolar Uniforme Vocês sabem Que nós temos Aqui várias denúncias De falta Material escolar De vez em quando Nas escolas Entendeu Então Fica aqui O que eu quero Falar para vocês Está certo É com relação Está certo A O problema Da Da escola Da prédio Que foi Abandonado Realmente O nosso ex-prefeito Lobo Que teve Boas intenções Está certo Ele desapropriou Uma casa Lá no jardim Aeroporto Está certo E Essa casa Teoricamente Seria usada Para uma creche Está certo E a casa Foi Demolida Então Não foi usada Acontece Que é um ato Do ex-prefeito Não tem nada a ver Com a nossa participação Mas em compensação Em troca Daquela casa Abandonada Terreno Pequeno O que ele fez Ele construiu Uma escola De primeiro mundo No jardim Aeroporto E vamos Parar de falar Que o jardim Aeroporto É Bairro de gente Carente Não é Bairro de gente Carente O jardim Aeroporto É um bairro Completo É um bairro De gente Nobre Trabalhadora Obedecedora Das leis Lá tem Água Nunca faltou Água No jardim Aeroporto Vocês sabiam disso ou não? É o único bairro Que tem tratamento De esgoto Tem uma escola Tem uma creche Então vamos parar Jardim Aeroporto Não é bairro De gente Carente É bairro Dos nossos Irmãos De Água Então A creche Do jardim Aeroporto Também está lá É uma creche Que eu fiz Nos sete meses Depois o prefeito Atual Ampliou Mais um pouco Mas está lá a creche Está lá A escola Está certo Então não podemos reclamar Que deixou de usar Um prédio pequenininho O prédio não é uma casa Mas foi feito Coisa muito melhor Muito obrigado Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Qual a palavra Vereadora Mauri? Senhor presidente Eu vou procurar ser breve Para não esticar muito O debate Caloroso E vou fazer alguns comentários Primeiro com relação ao último Do Jardim Aeroporto Em falar que os moradores Do Jardim Aeroporto São trabalhadores São honestos Concordo Agora entre falar Que os moradores Do bairro Jardim Aeroporto Não é uma população Carente Vereador O senhor precisa Andar mais pela cidade O senhor precisa Visitar o Jardim Aeroporto Vereador Que aí eu tenho certeza Que o senhor vai mudar de ideia Tá? Com relação A retirada da linha ferra Fica explícito aqui Nessa casa de leis A intenção sempre De imputar a responsabilidade Olha só o que aconteceu Com relação A retirada da linha ferra Ou talvez o vereador Não é favorável A retirada da linha ferra Né? De repente ele não é favorável A retirada da linha ferra Né? Porque Por que que Isso não deu certo? Porque Todos os conhecedores Que acompanham a política Sabe que o Ministério Dos Transportes Como um estudo No escalão federal Está com CPI De corrupção Foi todo Destituído O Ministério Dos Transportes Todo Sem exceção A intenção Não tenha dúvida É o progresso Da cidade É o desenvolvimento Da cidade Então repito É uma questão De visão Cada um Tem uma maneira De raciocinar E de analisar as coisas Agora A não ser que o vereador Seja contra a retirada Da linha ferra Da cidade Né? Aí É outra história Com relação Ao asfalto Dos moradores Do Jardim Nova América Que realmente Não foi possível Terminar o asfalto E era para ter começado Entre quinta e sexta-feira E em função das chuvas Infelizmente Não foi possível O asfalto Do Jardim América Não só O prolongamento Da Castelo Branco Que canaliza E emenda O bairro Jardim Nova América Está sendo finalizado Agora No decorrer da semana Como em torno De todas as ruas Do bairro Né? Todas Aquelas ruas Serão asfaltadas E Também Conseguiu-se Uma verba De cento e cinquenta mil Reais E vai se iniciar Também O asfaltamento Daquela Da continuidade Da estrada Da rua Que passa Na frente da PAI E que vai Para a estrada Engenheiro Mendes Né? E só um comentário Também Para finalizar Para não esticar Muito o debate Repito Cada um Tem uma maneira De enxergar Que bom, né? Que bom Que cada um Tem uma maneira De enxergar E nós somos livres Para vir aqui E defender A nossa população Que confiou A cada um Desses vereadores Que está aqui O seu voto E que percebe E acompanha O desempenho De cada um aqui É... Se falou Que o dinheiro Está sendo mal gasto, né? Essa administração Conseguiu Com convênios Eu não sei precisar O número exato Salvo o melhor juízo Mas acima De 17 milhões De reais Convênios Não é recurso próprio Até porque O recurso próprio Que sobra Para o município Não é de valor Significativo, né? É... Se fala Na frota A frota As máquinas Que trabalham Na zona rural Infelizmente São máquinas velhas E as máquinas velhas Quebram, né? Dá manutenção Precisa sim Investir também Em equipamentos Para melhorar A qualidade Das estradas rurais Dos produtores rurais Que precisam De boas estradas Para escoar Sua produção Não tenho dúvida Disso, tá? Mas repito Tem prioridades Que tem que ser obedecidas O município Não tem estação De tratamento De esgoto O esgoto De Aguaí Não é tratado Percebe-se Fezes A céu aberto Às vezes Em determinados momentos No rio Que fornece a água Para o município Até se tratar A água E ela chegar Em condições Dignas de ser usada 9 milhões E 300 mil reais Parceria Com o governo federal 70% Do esgoto Do município Vai ser tratado Já está em obras Até fevereiro Março Está finalizado Para iniciar A segunda No bairro Amaro Nunes 120 casas populares Mais 2 milhões e meio Fora Outros convênios De 150 200 E assim por diante Então O dinheiro está sendo Bem usado assim O que acontece O que acontece É que o cobertor É curto Você cobre a cabeça Descobre o pé O município Tem muitas carências E O que foi feito Nessa administração Avaliou-se A necessidade Da melhoria De geração de emprego De qualificação De mão de obra Hoje nós temos Senai Nós temos Senac Nós temos Etec Nós temos Pate Filtrando os currículos Para canalizar Para as empresas Adquiriu-se O distrito industrial No qual não foi Todo o valor Pago ainda Serão 21 alqueires e meio Se eu não me engano Foi pago 15 alqueires Entendeu? Ó, mas Colocou uma placa Não tem uma empresa lá Ok Tem que plantar semente Para a empresa se instalar Você tem que ter um terreno Não tem como você instalar Uma empresa se você não tiver Um terreno público E são 21 alqueires E já existem empresas Que estão chegando No município Existem 5 empresas Então Eu não vou me alongar aqui Para não tornar O debate Mais caloroso Do que já ficou E repito Felizmente nós estamos Numa democracia Estamos aqui Para defender O que você tem defendido Criticar o que tem que ser criticado Mas não aceitar Críticas em determinados momentos Boa noite a todos Mais algum vereador Que fazer uso da palavra? Nada mais havendo A ser tratado Sobre a proteção de Deus Eu agradeço O comparecimento de todos Convoco para a próxima sessão E encerro a presente E encerro a próxima sessão